A Universidade de Oxford lançou a primeira artista robô humanoide do mundo. A Aida foi revelada na exposição de arte Unsecured Futures e já ganhou o título de uma das artistas mais excêntricas de todos os tempos. Ela é capaz de desenhar de forma criativa graças à tecnologia de inteligência artificial. O diretor da galeria, Aidan Meller, garante que os talentos da robô não vão colocar ninguém fora do mercado, porque, assim como outras tecnologias que surgiram, como a câmera, muitos pensaram, em 1850, que elas tomariam os empregos das pessoas e isso não aconteceu. A exibição da Universidade Britânica traz desenhos, pinturas e esculturas feitas com base nos trabalhos da robô. A mostra começa em 12 de junho e todos os ingressos já estão esgotados. Os especialistas pretendem continuar inovando no ramo da robótica e da inteligência artificial. O próximo passo é tornar Aida uma pintora. Os pesquisadores da universidade pensam até em trabalhar com o efeito 3D no futuro.